Vamos lá, galera! O Packing Open vai começar, hein? A busca pelo melhor goleiro do jogo vai começar nesse vídeo de hoje e vai se manter aí, creio que eu, nesse vídeo, né? Ou durante a semana. Deixa o likezão de vocês, convidar todos vocês aí para o quê, manos? Galera, simples e fácil, tá? Estamos com quase 91 mil inscritos. Aquela campanha maravilhosa Barão Rumo ao 100k. Minha primeira placa aqui do canal. 90 mil e 800 aí, galera. Se inscreve aí e bora fechar aí esses 91 mil inscritos essa semana, mano. Ajuda o canal, ajuda a gente a estar crescendo mais e mais. Está aí alcançando a primeira placa, que é o objetivo, uma meta e um sonho aqui do canal. Então, se você puder dar aquela força, ajuda aí, que vocês vão ajudar demais o Barão Zera e incentivar ainda mais o nosso trampo. Compartilha para um amigo, para a mãe, para o cachorro, para o gaio, para o periquito. Ajuda o Barão Zera aí, beleza? Bora para o Packing Open, sem mais enrolação. Aí, como é que você já vira? Como é que tira um jogador com um giro de 100? Se liguem. Aí, um giro de 100. Se liguem. Aí. Se ligue, Carlos Tupo. Um giro de 100. Tirei o goleiro, falei? Falei que tirei o goleiro. Não foi para o T-cheque, mas tirou um goleiro. Tirei o goleiro. Meu amigo Vamos deixando 500 likes aí, hein? Não é não, irmão? Isso é do Luan isso daqui Cadê o Eduardo que fazia o PEC? Os caras que faziam o PEC aí, cadê? 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 Alguém aqui só cava O Pedro no ataque 900 Se é pelo bem da nação Deixa o like E tá na hora do Acabou o PEC, pronto 400, tirei logo Cai no bait Cai no bait E-Bug Hub atualizou E-Bug Hub Cai no bait, mano Mas eu tirei o destaque E tirei o Gilberto Silva Aqui, ó O destaque e o Gilberto Silva Eu tirei Nem sei o que é esse Cara, Palinha Acho que é o Palinha E-Bug Hub atualizado Vamos lá dar olhadinha lá Pode ficar tranquilo aí, ó Eita porra Só Palinha mesmo Só Palinha Apreciei, Luan Seja bem-vindo o Peter Check Velho é old Suga o ovo Suga ovo Suga ovo Tem que falar logo, Thiago Tiago e o Bruno aí Suga ovo, pô, ele Falta 7 pra não bater lá Os 90.800, hein Bora, Anderson Eu sou Se liga, Anderson O Check de Ferro Toma E é por isso que eu sou assim Eu só dou carona Pra quem deu pra mim E é por isso que eu sou assim Eu só dou carona Pra quem deu pra mim Pra completar Quando eu chego em casa É pra que tá Calma, Dedé Calma, Dedé Calma, Dedé Calma, Dedé Pega agora Vai se lascar a corna Pronto Pedro Neto Galera, deixa o likezão aí Bora bater 500 likes Falta 50 pra não bater os 500 likes Chegou agora? Senta o dedo no like aí Senta Cedo Cedo Chuxa o dedo no like aí Chuxa Ele é o Paquetá Isso aí Pra dar certo Vai ter que Vou tirar os 3 desse girei agora aí Porra, caí no bait de novo Caraca Pelo menos eu vou tirar o Gilberto Silva Com o jogador de destaque aí Qual que é o jogador de destaque que tá lá em cima? Gilberto Vou tirar o Rubem Dias E o Gilberto Silva Pelo menos isso Quer ver? Maria, você nem quem é esse daí Sei nem quem é esse aí Maldós, hein? Maldós, hein? Poderia ser aí, ó José Sá Pautôs Ou Rubem Dias Mais Gilberto Silva Maldós, hein? Rapaz Maldós, hein, galera? Caralho Vou tirar todos os destaques Rubem Dias Vou tirar todos os destaques, mano Olha aí esse jogo, velho Que maravilha Que beleza Dá nele, bola Pronto, acabou a brincadeira Tá doido? Já era a hora já, né? Acabou a brincadeira Pronto Ah, tá de sacanagem, velho Agora saiu o Gilberto junto Não é possível que não saiu o Gilberto agora, pô Não é possível que não saiu o Gilberto agora, mano Agora saiu o Gilberto junto, pô Não é possível Pautôs Mais Gilberto Silva Pautôs Mais Gilberto Silva Acredite se quiser Acredite se quiser, pô Acredite em se quiser, galera Rapadura é mole, mas não é doce não Acredite se você quiser, viu? Tá doido Limpar os caches Esse Han Hanabat Deve ser bom Ele é bonzinho, mano Pronto Acabou a brincadeira, hein? Pronto Meia-noite as galinhas da Angola cantando ali, velho Meia-noite as galinhas da Angola cantando ali, pô Tá acabando aí? Uhum Meia-noite as galinhas da Angola cantando ali É, meus amigos Cinco mil moedas, hein? Cinco mil moedas, hein? Rapaz Ah, não Sobrou aqui, ó Tocou Doendo Sobrou Van der Wey E sobrou Joia Sapo Sacanagem, né, velho? Sacanagem, né, mano? Sacanagem, viu, velho? É, Luan Desta vez a Konami não tem perdão Não tem perdão Desta vez a Konami foi sem perdão, pô A bola parada é agora, quem sabe na bola parada Vou zerar, vou zerar a box Vou zerar a box Mas do gift aqui que eu já coloco pra você, pô Vou zerar a box, aí é foda, hein? Aí é foda, hein? Pô, galera, bora lá Bater os 500 likes aí, ó Pô, 7 mil moedas, pô Merece 500 likes aí Esse último giro aqui, pô Falta 20 likes aí Fortalece no like aí, ó Esse pequinho Né, não, Luga Fala pros caras fortalecendo no likezão aí, pô Falta 20 likes aí, ó A gente fechar os 500 likes Pra quem tá chegando agora aí Já ajuda demais aí o nosso pequinho Não era o que a gente imaginava, mas 500 likes pra bater de 900 Estamos aqui logo Girão de 900 Girão de 900 Vamos lá É porque eu esqueci de fazer o bug, pô Dei mole, esqueci de fazer o bug Vamos lá, ó Bug Uma no check Duas no Gilberto Três no Fierrá Cinco no check de novo Mas sai dois agora, hein? Fierrá e Gilberto agora Desce lá embaixo Gira Volta E aquela, né, pai? Quem sabe na bola parada? Quatro estrelas Quatro estrelas Quatro estrelas Quatro estrelas, mano Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Pelo menos com seis moedas Pelo menos um, né? Pra não passar em branco, né, mano? Depois de sete mil moedas Pelo menos um, né? Pra não passar em branco, pô Eu tô com o cara minha principal lá, pô É, Luan Dessa vez não deu, hein, mano Gmail Meio Tem mais PEC? 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 Luan tá expirado, hein? Luan tá expirado Luan do céu C2 Que isso, Luan? Cê tá doido Luan tá expirado, hein? Luan que é PEC Luan que é PEC Luan que é PEC Deixa eu fazer um teste aqui, Luan Com seis moedinhas na minha conta aqui Só pra ver Deixa eu fazer um teste Só pra eu me testar aqui Uma coisinha aqui rapidão Ver se vai dar certo Caralho, destaque! Vandervinho, Vandervinho Vandervinho, Vandervinho Manda Vandervinho, vai O cara mais ruim, pô Não sei nem quem é esse cara aí É o Palinha, não É o Andersen Acho que é Andersen Não é não, pô Só que eu tinha me moedindo na minha conta Achei que ia vir, velho Bora, João Matheus Acabou Pronto Tirei três Os três Um giro só Caralho Mano do céu, velho Apareceu aí não Foi mal Foi mal, pô Ai, jogo maldito, velho Tem como não, velho Tem como não se estressar com o jogo não Aí, ó Qual foi, mano? O jogo tá tirando, velho Realmente ia fazer o cara zerar a boxe Pior que nem a minha conta ainda, Taíano Se fosse minha conta eu já tava chorando faz tempo, pô Se fosse minha conta eu já tava chorando faz tempo, pô Pior que nem a minha conta Já estaria chorando há milhão de anos Se fosse a minha eu já estaria chorando há milhão de anos, pô 8k de uones, pô 10 bilhões de uones e até agora nada 10 bilhões de uones, pô Meu moleque foi dormir Entra na minha conta sexta-feira 15 mil moedas Quero ver, dono da bola Quero ver, hein Quero ver, hein Pô, Konami Chega de graça Manda um Vai Manda dois com giro de Manda dois com giro de 100 Vai Pronto Vi errar Pronto É É É, dá ouvi que o nome da Alcione Deu ruim Porra, vai É, tem como não ficar triste, pô Tem como não ficar triste É complicado, viu, véi Vou escrever em hebraile pra Konami aqui, ó Vê se vocês entendem Vou escrever em hebraile pra Konami Mensagem Em hebraile Pronto Escrevi em hebraile aqui Porra Pode Ver Pode Pode God Pode 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 muchos Pô Pode 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 Caraca, velho Caraca, mano Aí, Felipe Quantos caras? Já foi 8 mil moedas 8 mil moedas Eu acho que dessa vez ele desiste Desiste, senhor Que joguinho safado, velho Pelo menos eu vou tirar um com 100 moedinhas Aqui pra agradar Jesus, pô É, Luan, deu ruim, hein? Deu ruim, Luan? O Tigrinho Tá pior que o Tigrinho, né? Ah, 20 likes pra bater os 600 aí, ó 20 likesão Acho que o Luan deixou pra lá, mano Acho que o Luan desistiu Depois de... Caralho, moeda pra porra, mano 5 mil Foi uns 10 mil Quase 10 mil moedas, não foi? Uns 10 mil moedas? Foi umas 10 mil moedas aí, mano Acabou a brincadeira, Justelino Eu tava só brincando Pronto Primeiro o seu com um agirinho Compra não, pô Esse aqui eu lhe garanto Esse aqui não compra clandestinamente Esse aqui eu lhe garanto Esse é o cara Ele perde a conta dele Mas não compra clandestinamente 9 do X é o fera Dó, Ré, Mifá, Solací Tirei aí Pô, Nilton Gastei 9 mil moedas na conta do amigo aí Saiu nenhum, mano Tirei todos os destaques Na teoria, tu tá lucrando Tirou 2 agora? Caralho, Luan, é doideira, mano Você mandou um e-mail? Tô te falando, mano Na verdade é doideira, né? Já tava a box praticamente zerada, pô Faz esse barulhinho Me engana que eu gosto Tentar aqui mais coisa Tentar juntar mais mil moedinhas Que fica mais fácil Caralho, não tirou o check, mano Aí, ó O Luan não se aguentou Queria dizer pra vocês Que o Luan não se aguentou Aí, ó O Luan não se aguentou E tirou mais uma vez Tirou 2 agora Menos o melhor goleiro do jogo Ankara check Ankara check 50 likes pra não bater 700 aí, hein? Como tirar 3 jogadores Com um giro só Simples e fácil, Luan Se liguem Porra, vou passar a noite em branco Não é possível, velho Não tô acreditando, mano Passar a noite em branco Não tô acreditando, velho Caraca, e todos esses anos Nessa ilustre presa vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece Com certeza, Nil O check é melhor que o can Eu tenho o canco ímpeto Também nem uso O canco ímpeto não, pô É magia? Então toma aí, ó Com 100 moedinhas Pra você ficar tudo babando E agora Janete Vem, Janete Vem, Janete Quer martigar chiclete? Bota a boca no bolete O que eu quero saber de Janete, pô? Tá de sacanagem comigo? Janete o quê, mano? Tá igual o tigrinho Janete é muito gulosa Ela vai Três vezes no check Três vezes no Vieira Três vezes Três segundos E gira de 900 Simples e fácil, né, Luga? Gira e pula De 100 Vai tirar o Vieira aqui Porra Que triste, hein, mano Caramba Não ia passar em branco, mano Juscelino sabe Que ele confia no pai Tirei três de vez Eu não ia passar em branco Não é possível Que eu ia passar em branco, né? Aí vocês acharam Que ia passar em branco, né? A noite em branco Nem a minha conta Em três contas Eu ia passar em branco Óbvio que não, né? Ankara check O melhor goleiro do jogo Ankara check Sem capacete Juscelino confia no pai, pô Ele sabe Que eu sou o cara Ele sabe Que eu não ia passar em branco Ele sabe Tirei o check E vi aí o Gilberto Em um giro só Aí, ó Check e o Gilberto Porra Check e pau o Torres, velho Juscelino confia no pai Ele sabe Que eu não passo em branco nunca, pô Ankara check O cara do jogo Vamos lá Vamos lá We run the champions My friend We run the champions My friend Iggs Iggs Bora lá Bora bater os 700 likes aí, ó Eu tô com 800 moedinhas Que a galera comprei aquele pacotinho lá Que a galera mandou aí Uma força aí do pacotinho Falta mais 100 moedinhas Pra me bater um de 900 aí, pô Me manda um Mandar um pacotinho Fica esquisito, né? Me manda um pacotão aí, pô Pra me dar um giro de 900 aqui Na minha aqui, ó Que eu tenho que sair com esse check também Não é possível Me manda um pacotão grandão Achei que saia com 100 moedas Caraca, na moral Tem tempo que eu não tiro ninguém com 100 moedas Nem na minha conta Nem na conta de ninguém, viu, velho Caraca Só girão de 900, mano Só girão de 900 Rapaz, meia-noite As galinhas da Angola Tão enchendo o saco ali, velho Meia-noite, cara É mole? Mil aqui também Nada Pior que eu tirei 3 destaques, Thiago Isso que é foda, mano Existe não aqui, ó Vieira e Gilberto Simples e fácil Pronto, Juscelino Toma Ah, caralho Pelo menos foi o Rubem Dias e o Gilberto, mano Pelo menos foi o Rubem Dias e o Gilberto, galera Rubem Dias e o Gilberto Rubem Dias e o Gilberto Rubem Dias e o Gilberto Rapaz, e tal de antes Você sai o tempo todo esse cara ruim aí, velho Caraca, o tempo todo, mano É isso aí, galera Manos É, na minha conta ainda Tá difícil, hein Mas vamos na luta aí Em busca do melhor goleiro do jogo aí Chamado Elin Brunch Peter Cech E quem sabe também aí O Gilberto não caia aqui Não pinta para o baronzeiro Tamo junto, mano Muito obrigado mesmo a todos vocês Se inscreveram E incentivaram aqui o canal, hein É nóis, galera Valeu Fui